Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tec Startups, o programa que alia tecnologia e agronegócio com a participação de pessoas que entendem do assunto. E hoje nós vamos falar de vários temas, gente, entre eles controle biológico usando drones, pragas, vantagens da integração lavoura-pecuária e planejamento forrageiro. Quem participa conosco diretamente do Rio Grande do Sul é o Cristiano Gotuso, sócio-fundador da Geoplan Soluções em Agronegócio. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá, tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Cristiano, já começo falando aqui que você é engenheiro agrônomo, né? E foi com base em uma experiência pessoal sua que você resolveu investir no segmento usando drone, biocontrole com drone, certo? Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Exatamente. Eu sou agrônomo e produtor rural, né? E nós iniciamos uma... Nós iniciamos uma lavoura de milho aqui na minha propriedade e tivemos um ataque de pragas. E com esse ataque a gente entrou com inseticida, fizemos um bom controle, mas dali a 10, 15 dias voltou a praga, né? As lagartas. E aí nós buscamos uma alternativa porque pela altura que estava a lavoura, o trator não entrava mais na lavoura, né? Com isso a gente buscou o controle biológico que teve uma boa condição de controle. Naquela época fazendo esse controle manualmente, né? Num segundo momento a gente fez um controle em lavoura de soja, já numa área razoavelmente grande pra nossa região, aqui 30, 40 hectares, fazendo o controle manualmente também. E dali em diante eu fui buscar uma alternativa pra gente fazer esse controle em áreas maiores de uma forma mais fácil, né? Mais... 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 Mais fácil, né? E aí... Drone na internet e adquirimos esse drone pra fazer aplicações na nossa propriedade e também pra prestar esse serviço para os produtores. Pra quem ainda não tá muito familiarizado com o tema, Cristiano, qual a diferença do controle biológico pro agroquímico? Certo. Na verdade, o químico, o que ele faz, né? Ele controla a lagarta e controla o percevejo. O controle biológico nada mais é do que uma vespinha, uma microvespa, que parasita os ovos da mariposa, não deixando a lagarta nascer, e parasita os ovos do percevejo, não deixando novos percevejos nascerem. Então, ele controla a população de lagartas e a população de percevejos, reduzindo a incidência dessas pragas nas lavouras. Em quais culturas esse uso de controle biológico tá mais difundido, Cristiano? Eu sei que na cana-de-açúcar acho que já tá bem expandido esse uso, né? Que culturas você destaca aí que estão se adaptando com essa nova tecnologia? É, a cana-de-açúcar aí na região de São Paulo tá bem difundido. Nós temos também na lavoura de soja, principalmente em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, então, desde então, né? E também agora na lavoura de milho a gente vem trabalhando com controle biológico. E já falando, então, de pragas, Cristiano, quais são as pragas que mais aterrorizam os nossos produtores rurais? Você que é produtor, fala um pouquinho pra gente sobre essas pragas e como combatê-las. Nessas principais lavouras que eu comentei, né? É, cana-de-açúcar, o que mais se combate é a lagarta, né? Assim como na soja e no milho. E no milho e na soja, especificamente, nós temos também o percevejo, né? E nós temos tecnologia de aplicação e parasitoides pra controlar o percevejo também na lavoura de milho e na lavoura de soja. Agora, em relação a preços, Cristiano, qual a diferença de preço do controle biológico pro agroquímico? É mais caro? É mais barato? Na verdade, assim, ó, se a gente pensar num planejamento inicial da lavoura, onde a gente pode iniciar na escolha da semente, né? Nós não precisaríamos de uma semente resistente a lagartas. Com isso, no milho, a gente já economiza em torno de 300 a 400 reais por hectare na escolha da semente. E na soja, a gente economiza em torno de 150 reais na escolha da semente. Fazendo o controle biológico, nós vamos gastar em torno de 100 a 120 reais por hectare, dependendo da cultura e dependendo das pragas, né? Mas, por exemplo, a gente fez um trabalho grande em cima de milho aqui na região sul, ano passado, nessa última safra, onde produtores que não usaram a tecnologia biológica tiveram um custo de inseticida ao redor de 300 reais. E nós, com uma aplicação de tricograma, que é a vespinha que controla as lagartas, num custo de 50 reais, produto mais aplicação, fizemos um controle durante toda a lavoura. Então, ele economizou aí 300 a 400 reais na semente, mais 250 reais entre o controle biológico e o inseticida. E teve um controle bem mais efetivo das pragas com o controle biológico do que com o controle químico. Quais vantagens seriam? Talvez o controle químico, as pragas podem ter uma resistência, alguma coisa nesse sentido? É, na verdade, o que eu penso do controle biológico? É mais uma ferramenta para o produtor para reduzir o uso de inseticidas. E pensando na questão ambiental, o inseticida é o mais danoso para a lavoura e também para o aplicador, pelo contato com o inseticida, que é um produto que mata seres vivos do reino animal. Então, ele também é bastante nocivo para o humano. Tem a questão do meio ambiente, que reduz a incidência de químicos. E também um produto mais limpo, que não vai ter resíduo biológico, não vai ter resíduo químico de inseticidas nesse produto. E vantagens econômicas nós já falamos. E vantagens também na questão de não precisar entrar na lavoura para aplicar. Como a gente aplica com o drone, e a gente tem uma autonomia de aplicação ao redor de 300 hectares por dia, dependendo da condição da lavoura, não há amassamento nessa lavoura, não se tem perdas por amassamento. E há uma diferença no produto final, no milho, em relação ao uso de controle biológico? É um produto com a qualidade superior, talvez? Vocês notam isso? Na verdade, pensando em produtividade, não há diferença. Vários trabalhos mostram que, usando químico ou biológico, a produtividade foi a mesma. mas há uma diferença na questão resíduo de agroquímicos, que nesse caso não teve aplicação de inseticidas nessa lavoura. Agora a gente fala aí de economia em relação aos produtos, mas a gente sabe que praga causa um grande prejuízo para os nossos produtores rurais. Ele poderia evitar aí um prejuízo de quanto? A gente tem alguma estimativa de algum, talvez algum cliente de vocês, que teve essa economia de não ter a praga. A gente consegue mensurar isso? Na verdade, assim, essa economia é muito relativa. Na questão lagartas em lavoura de milho, mesmo com um bom controle, a gente muitas vezes encontra o terço superior da espiga sendo comido por lagartas lá no final do ciclo. E é um momento que dificulta a entrada na lavoura, pela altura que está essa planta. Então nós perderíamos aí 5%, 10% da espiga com essa lagartinha comendo aqueles grãos ali, né? E com o controle biológico, a gente não enxerga a presença dessa lagarta lá no final do ciclo. Então, a gente tem uma lavoura limpa desde o início e vai ter a plenitude dela no momento da produção e não vamos ter aquela lagarta da espiga lá no fim do ciclo comendo essa espiga, comendo aqueles grãos da ponta da espiga, né? Reduzindo a produtividade também. Sim. Cristiano, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente tem acompanhado aí a questão climática no sul, né? Como fazer aí, então, a aplicação com drone em meio a essas mudanças no tempo? Chuva, por exemplo, é possível? Como que vocês trabalham nessas situações? Certo. Na questão aplicação com drones, o nosso gargalo principal é dias de chuva e vento, né? Em excesso. Até ontem, né? Teve um vendaval aqui, né? Que causou muitos estragos em algumas regiões. Mas o que nos prejudica principalmente é um dia chuvoso e também um dia de vento que vai... Não vamos ter uma boa aplicação. Então tem que ser um dia... Um dia com pouco... Seria aquele dia específico que seria um bom dia para pulverização. Um dia de sol com pouco vento. Esse é o dia ideal para a gente fazer a aplicação com drones. E uma coisa interessante é que a gente consegue fazer aplicações noturnas. Então em regiões onde venta muito durante o dia é possível a gente aplicar à noite sem problema algum. Ok. Cristiana, eu vou aproveitar a sua participação aqui para perguntar de um outro assunto que pode trazer benefícios para o nosso produtor rural que é o sistema lavoura pecuária, né? Explica então para a gente as vantagens dessa integração. Eu sei que você é especialista nesse assunto, né? E é um sistema que também usa tecnologia, né? Fala um pouquinho mais dele para a gente. Certo. A gente vem trabalhando nesse sistema já aqui no Rio Grande do Sul. A minha empresa, Geoplan, né? Há mais de 10 anos, né? Atendendo produtores. Onde a gente busca uma integração maior entre a lavoura e a pecuária, principalmente em sistemas de soja, né? Nós temos vários trabalhos de pesquisa que mostram o benefício dessa integração, né? E a gente vem trazendo essa pesquisa para as propriedades e tendo ótimos resultados. E tem várias características, por exemplo, propriedades que eram estritamente lavoureiros e a gente introduziu a pecuária no sistema trazendo um benefício de melhor produção de palhada, aumento da renda do produtor, melhor estruturação de solo, porque essa planta vai produzir mais raízes e vai estruturar melhor esse solo, né? A questão da fertilidade que a gente consegue aumentar a produtividade ao longo dos anos, né? Pela adubação que a gente faz no inverno também. E uma melhoria no fluxo de caixa da propriedade, né? Porque a gente vai ter mais de uma renda, não só a renda da soja, mas também a renda da pecuária. E aquele pecuarista, pecuarista tradicional que trabalhava em cima de campos nativos e não tinha uma boa produtividade por períodos de inverno, principalmente com baixa produtividade, quando entra a lavoura de soja no sistema, ele tem a possibilidade de usar essa pastagem de inverno. E aí a gente estimula ele a fazer adubações, fazer um bom manejo dessa pastagem, aumentando a produtividade da pecuária no sistema dele. Você que presta essa consultoria, eu queria saber quais são as principais dúvidas dos produtores nesse sistema integrado? Onde você nota que eles erram mais? Certo. Basicamente, o maior erro dos produtores nesse sistema é colher a soja e antes mesmo da pastagem estar bem estabelecida, eles já começam a colocar animais nessa área, né? Isso faz com que a pastagem não consiga ter um bom desenvolvimento, ela não vai fazer uma boa cobertura do solo, então eu vou ter aumento das invasoras, vai ter um custo adicional para a lavoura para controlar essas invasoras, então vai ter um aumento do uso de herbicidas. Nós vamos ter uma compactação superficial pelo casco do animal por não ter um volume de palhada para amortecer o casco e nós não vamos ter aumento da fertilidade porque nós não adubamos essa pastagem. Quando a gente entra no sistema de integração lavoura-pecuária, quais são os princípios básicos? Fazer uma fertilização dessa área pós-colheita da soja para estimular essa pastagem a crescer o mais rápido possível, entrar com os animais na altura ideal de pastejo, que varia de 20 a 30 centímetros em pastagens de aveia e azeveio, por exemplo, e manter essa altura de pastejo até o final do ciclo. E nós conseguimos aumentar a lotação das áreas, nós conseguimos aumentar a fertilidade dessas áreas e, em um médio e longo prazo, a gente consegue retirar o adubo da lavoura e fazer toda a adubação no inverno, fazendo com que essa área produza mais pasto por estar mais fertilizada e eu acelero o plantio da lavoura porque eu tiro o adubo da plantadeira e isso faz com que eu consiga ter maior rendimento de plantio. Inúmeras vantagens e tudo isso pode ser feito com uma assistência técnica, uma consultoria técnica. A gente sabe que no meio rural às vezes há muito tradicionalismo, às vezes o pai ensina para o filho, tem toda essa tradição, mas você acha que o produtor está mais aberto a receber consultoria, ele vê que às vezes ele está errando em alguma coisa que ele fez a vida inteira e chega um consultor e mostra para ele. Eu sei que você presta a consultoria técnica, explica para a gente um pouquinho do que faz essa consultoria técnica. e em como ela tem ajudado a desenvolver o nosso meio rural. Certo. Na verdade, a consultoria técnica é uma visão de fora da propriedade que chega para enxergar os gargalos, enxergar o potencial daquela propriedade e trazer alternativas para o produtor para melhorar a sua produção, sempre buscando aumentar a renda do produtor. de nada adianta eu querer fazer a melhor técnica possível dentro daquela propriedade se aquilo não vai aumentar a renda do produtor. Então, a gente trabalha em cima de resultados econômicos para aumentar o dinheiro no bolso do produtor. O que a gente vem enxergando nos últimos anos? O produtor está entendendo que ele necessita dessa assistência técnica para produzir mais. porque o custo está cada vez mais alto, as dificuldades de produção estão cada vez maiores, então ele precisa usar mais tecnologia e gastar certo para não errar e produzir mais. Então, a nossa consultoria busca isso e a gente tem visto um aumento da demanda por essa consultoria para conseguir aumentar as produtividades e melhorar a rentabilidade das propriedades. Você acha que na parte de gestão o produtor também está mais antenado? Às vezes não anotava, não sabia o custo que tinha e passaram a anotar. Você vê essa mudança também na parte de gestão, tratar o meio rural como uma empresa, tratar a produção como uma empresa, na verdade? Sim, na verdade a gente tem enxergado isso também, a busca por uma melhor gestão financeira da propriedade mas nós temos diversos tipos de produtores e tamanhos de propriedades onde a gente vê menos controles principalmente naquelas pequenas propriedades onde o gestor é o operador aquele produtor que tem que fazer a gestão tem que subir no trator tem que plantar tem que colher esse produtor ele é muito mais operacional e ele acha que esse operacional é o mais importante e muitas vezes ele não tem tempo ou ele não consegue pensar na gestão e aí a nossa consultoria faz o que? Faz ele enxergar que é importante ele sair de cima do trator sair daquele operacional e daqui a pouco buscar um operador para aquela máquina para ele ter mais tempo de pensar e começar a planejar suas atividades porque principalmente nessas propriedades médias normalmente existe um planejamento de um dia para o outro não tem um planejamento a médio e longo prazo e esse planejamento a médio e longo prazo que vai trazer resultados para o produtor então a gente trabalha muito em cima disso também Ok ainda falando de planejamento mas agora planejamento forrageiro eu sei que aí na pandemia você também lançou um novo negócio que são videoaulas explicando justamente sobre esse planejamento forrageiro auxiliando os produtores com essa tarefa eu queria saber onde o produtor mais erra em relação a forragem Cristiano Certo a gente tem uma 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 frase que o produtor está sempre buscando a forrageira milagrosa aquela que vai vai trazer todos os resultados gastando o mínimo possível e isso não acontece dentro dentro de uma propriedade rural a gente entende também que se eu passar uma receita da quantidade de semente do adubo a forma de fazer a forma de executar o plantio daquela pastagem o produtor domina essa parte o mais difícil de todo o manejo da pastagem é a forma de colher ela né quantos animais cabem quanto tempo eu vou utilizar aquela pastagem qual o momento ideal de plantar para eu ter o melhor aproveitamento dela se eu tenho que folgar ela em algumas épocas do ano para conseguir perpetuar essa pastagem ao longo dos anos então esse manejo da pastagem é onde o produtor mais erra o manejo do pastejo né e aí que a gente entra com a nossa experiência para ajustar a carga animal para saber quantos animais cabem qual categoria que a gente vai usar para ter o melhor desempenho da pastagem e ter mais rentabilidade como eu já tinha comentado com vocês ainda falando então das forrageiras aí o clima é o que mais interfere Cristiano no desenvolvimento dessa forragem na região sul né nós temos é épocas de crescimento de pastagens de verão ou de campo nativo que seriam de primavera verão outono e nós temos um frio intenso que são as geadas né que acabam reduzindo a oferta de forragem nativa ou a oferta de pastagens de verão com isso a gente precisa entrar com forrageiras de inverno para suprir a necessidade desses animais por quê? porque se eu não complementar com pastagens de inverno muitas vezes morrem animais né de fome ou eu tenho que complementar com uma ração com uma silagem que acaba encarecendo o sistema né então esse planejamento forrageiro que a gente faz ele objetiva a gente ter pastagens de qualidade o ano todo para aquelas categorias mais exigentes e para categorias menos exigentes acúmulos de forragem nos períodos quentes para a gente conseguir suprir essa necessidade nos períodos de menor favorecimento de crescimento essas orientações você fornece nas videoaulas Cristiano foi uma inovação trazida pela pandemia muita gente aprendendo agora de casa da fazenda da lavoura produtor não precisa mais sair de casa para aprender é outra inovação aí que a gente tem né com certeza na verdade a partir do mês de março ali 15 e 20 de março que foi quando começou o isolamento social aqui no Rio Grande do Sul né e eu também sou instrutor do SENAR e consultor do SEBRAE no programa Juntos para Competir que é um programa aqui do Rio Grande do Sul de assistência técnica ao produtor rural e esses programas eles pararam devido à pandemia e a gente buscou alternativas para levar informação para o produtor né nós iniciamos fazendo lives específicas com assuntos específicos de integração lavoura-pecuária de planejamento forrageiro de manejo de pastagens e a partir do sucesso dessas lives né que a gente fez pelo Youtube e quem quiser nos acompanhar pode acessar o canal da Geoplan lá no Youtube e tivemos a ideia de lançar um curso online de planejamento forrageiro esse curso está acontecendo iniciou na terça-feira passada já tivemos três aulas na semana que vem teremos as últimas três aulas esse curso está sendo gravado então para aqueles que quiserem acessar posteriormente podem comprar o curso que vão ter as aulas gravadas né e a gente vem trabalhando nesse tipo de ferramenta agora que são informações via internet onde o produtor está na sua casa na beira da lareira lá tomando seu vinho tomando seu chimarrão que aqui é muito comum na nossa região né e assistindo e recebendo informações em casa né sem precisar sair ok cristiano vocês atuam então no rio grande do sul aproveito para deixar o espaço aberto aqui para você passar o contato né se o produtor quiser saber mais informações onde ele pode encontrar certo nós temos então o nosso canal do youtube que é a geoplan nós temos o facebook instagram que é geoplan consultoria e nós temos também telefones e e-mails né o telefone da empresa é 5332572925 e o meu celular 99737724 e a gente está disponível aí para trocar informações e tentar solucionar os problemas dos produtores rurais ok cristiano agradeço muito a sua participação aqui pelas informações que você trouxe para a gente muito obrigado e com certeza fico à disposição para novas novas discussões com certeza obrigada cristiano bom então a gente ouviu aí o cristiano da geoplan falou um pouquinho sobre planejamento forrageiro falou sobre consultoria técnica né sobre o uso de drones para aplicar controle bioquímico espero que vocês tenham gostado e continue agora com a programação do Agro Mais Música 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 Música